Oi gente, 11 horas, bom dia! Que gostoso! Sempre esse bom encontro aqui com você que está aí do outro lado, nos vendo através da TV E a gente fica tão feliz de bater esse papo todo dia aqui ao vivo, né? 11 horas da manhã, ao vivo, junto com você Rapaz, eu não queria falar em futebol hoje, falei pra Rainha que não ia nem comentar esse assunto O Palmeiras ganhou ontem na Libertadores, todo mundo feliz e tal, mas que gol aquele do Cristiano Ronaldo, hein gente? Só quem já fez um gol daquele sabe quanto que é difícil, eu já fiz uns 3 ou 4 daquele, mas não foi tão perfeito como foi do Cristiano Ronaldo Ah, do Cristiano Ronaldo foi bonito, olha só! Esse português não vai dar chance pro nosso Neymar não, viu? Poxa, ele pega tudo pra ele, rapaz, o cara é bom, o cara é excelente, joga demais Bom, falei do gol do Cristiano Ronaldo, todo mundo tá comentando hoje do gol do Cristiano, né? Quem gosta de futebol sabe o quanto é difícil fazer um gol como aquele Não é fácil, é difícil Não sei onde está mais, mas Roberto Carlos, do América de São José do Rio Preto Você que é de Rio Preto deve lembrar disso Fazia uns gols de bicicleta, maravilhoso, maravilhoso E eu peguei essa parte, vi o Roberto Carlos jogar, o grande centroavante Bom, vamos lá, vamos pro programa porque o bem na hora está recheado de bons exemplos Se você quer bons exemplos, você tem o nosso programa como inspiração Aliás, o nosso personagem hoje é o Sérgio O Sérgio é um descendente de japonês de 42 anos Que desde o ano passado convive com o desemprego E por isso buscou uma alternativa pra ganhar dinheiro Falou, gente, o que eu vou fazer? Estou desempregado, preciso ganhar dinheiro Então o que ele fez? Ele vende trufas pelas ruas de Aracatuba Debaixo de um sol escaldante com todo esse calor que está fazendo O Sérgio é mais um representante do povo brasileiro Que vem enfrentando o desemprego e que precisa achar alternativas pra sobreviver O que não é fácil, viu gente? E eu também vou receber aqui a família do Ian Eu não sei se você lembra, você que acompanha bem na hora Daquela família linda que adotou o Ian E aí virou até história de gibi Você lembra? Nós mostramos aqui O Ian está precisando de ajuda Aí eu queria mobilizar o nosso Esquadrão do Bem Atenção você que está vendo a gente agora Aqui no nosso Bem na Hora Fique com a gente nessa quarta-feira Quem sabe você pode fazer o bem pro Ian Ele está precisando de uma força E eu acho que a gente pode ajudar E ajudar muito, tá? Então, você que amanheceu assim Inspirado hoje, de repente Ah, eu vou, gente, sem dúvida alguma Eu precisava ajudar alguém, Carlos Hernandes O que você tem no programa? Presta atenção daqui a pouquinho na história do Ian A gente vai conversar aqui com os pais ao vivo no nosso programa, tá bom? Bom, quer uma notícia inspiradora? Vem aqui comigo então O Dedé Deixa eu falar uma notícia aqui Muito legal essa notícia Olha só o que a gente encontrou Um funcionário de cosméticos Que vende perfumes e tal Ficou curioso em ver um casal de idosos O casal de idosos Frequentemente ia à loja Você está vendo o casal aí Ia lá nessa loja e tal E ele falou Eu vou perguntar educadamente O motivo de tantas visitas Por que que eles vêm aqui? Aí ele ouviu uma das coisas mais lindas do mundo O marido, que se chama Brian Contou que desde que a sua parceira começou a perder a visão Ele passou a fazer a sua maquiagem E resolveu aprender novas técnicas Comovido com a história O funcionário publicou em sua conta no Twitter Uma foto do casal No qual Jean aparece com uma make feita pelo marido Até o dia 2 de abril Só pra você ter uma noção A publicação já havia conquistado quase 230 mil curtidas E mais de 71 mil compartilhamentos Olha só Não é uma história linda essa, gente? Por isso que eu gosto desse programa Nós mostramos histórias inspiradoras Veja só Ele ia lá pra comprar, né? Os cosméticos Pra fazer a maquiagem da esposa Ela que estava perdendo a visão Ah, muito bonito, muito bonito Não conheço o casal Não conheço o funcionário Mas peço aplausos Muito legal Pode aplaudir, né? Pode aplaudir Ainda bem que esses dias o Juanan não tá pão duro Ele tá aplaudindo, aplaudindo mesmo Não é como uma pessoa que eu conheço aí Quando... É, tem um minutinho Você me deixa dois minutos Não, vou te dar um minuto e tá de bom tamanho Ah... Bom, deixa eu dar um recadinho pra você Antes de mostrar outra história inspiradora Santa Casa Saúde de Araçatuba, gente Além da rede credenciada de médicos Agora conta com o ambulatório médico Para oferecer aos seus beneficiários Serviço próprio de consultas médicas Nas mais diversas especialidades Olha, clínica médica Clínica médica, pediatria, psiquiatria, cardiologia, ginecologia, obstetrícia e muito mais Com atendimento integrado através de um sofisticado sistema de gerenciamento de prontuário Que confere mais eficácia ao tratamento Com o objetivo de prestar um atendimento humanizado E com o propósito de oferecer ao beneficiário o plano de saúde com serviços próprios Além do laboratório de análises clínicas exclusivo Santa Casa Saúde Isso sabe por quê, gente? Porque você é especial E você que ainda não tem plano de saúde Santa Casa Saúde de Araçatuba Faça já o seu plano Faça hoje mesmo Santa Casa Saúde Só quem tem tradição pode cuidar assim da sua família Ambulatório, Rua Mato Grosso 500 Telefone 18 3608 1088 Ou então você pode acessar o site scsaudearacatuba.com.br Legal? Vem pra cá, vamos conhecer Vamos conhecer agora uma história Uma história bem interessante Bem interessante Essa história é de um homem que nunca desistiu dos sonhos dele Não, nunca desistiu Você vai conhecer uma figura É o Sérgio Ele tem 42 anos Viveu mais da metade da vida no Japão Mas deixou uma vida estável e um bom emprego do lado Pra realizar um sonho aqui no Brasil Quem conta essa história inspiradora pra gente é ele Flávio Zani Vamos lá, Flavinho Oi, amigo, tudo bom? Bom dia, hein? Oi, bom dia Aproveita hoje pra passar o seu dia Levar umas trufinhas aí, ó Você tá vendendo trufa? A trufa, na verdade, tem por trás uma bela história de vida E o Sérgio, que faz as trufas, é o nosso protagonista O Sérgio é um cara que persegue os sonhos Aos 16 anos, ainda adolescente Ele decidiu que queria viajar para trabalhar no Japão Meu pai falou, ah, se eu descei, se o seu irmão for junto Aí eu convenci meu irmão Fiz ele vender tudo que ele tinha Ele tinha carro, moto, ele tinha uma empresa Fiz ele vender tudo E pra ele comprar passagem minha e dele, a gente foi pro Japão Foram 26 anos morando no Japão Durante o tempo em que esteve por lá O Sérgio passou por diversos empregos Até ser promovido a gerente de vendas Em uma grande empresa A empresa tinha várias filiais, né, no Japão todo Tinha faixa de 33 lojas, né E eu cuidava, assim, de umas 11 lojas, né E então eu ia até na loja Fazia, assim, ajudava o pessoal no treinamento, gerente, né Também tava, trabalhei em call center, né Treinamento de call center Ajudava o pessoal que ia entrando novo, né Na empresa pra fazer o treinamento desse pessoal, né Casado, com filhos, um ótimo salário E uma vida absolutamente estável no Japão Nada disso segurou o Sérgio por lá No ano passado, ele decidiu voltar para o Brasil Para estudar e realizar um novo sonho Ser um advogado O Sérgio passou no vestibular Entrou na faculdade, mas não conseguiu emprego Mesmo entregando currículo em mais de 30 empresas Nenhuma chamou o Sérgio pra trabalhar O jeito foi fazer trufas para vender pelas ruas de Aracatuba Todos os dias ele caminha mais de 20 quilômetros E as vendas nem sempre são fáceis O senhor não gostaria de comprar uma trufinha pra ajudar a gente? Aqui, ó, dois reais cada um Aproveita pra adoçar a vida, leva pra patroa Não come chocolate, não? Não, chegado não Não, tem que comer chocolate Obrigado, senhor, tá? O senhor não gostaria de comprar uma trufinha hoje? Obrigado, senhor, hein? Eu tô vendendo uma trufinha aqui O senhor não gostaria de comprar? Eu agradeço Não? Obrigado, senhor O senhor não gostaria de comprar uma trufinha pra adoçar a vida? Dois reais só? O senhor vai ficar feliz o resto do dia? Quando você chegou no Brasil, você procurou emprego? Sim, eu procurei emprego em vários lugares, né? Dei meus currículos, né? Mas aqui é meio complicado, né? Parece que se você não tem aqui alguém que te indica Ou você prestar um concurso público, assim Parece que é difícil de você arrumar um emprego, né? Agora, não é que nem no Japão, né? No Japão você dava o seu currículo, a pessoa já lia ali Já se interessasse, já te marcava uma entrevista, né? Agora, aqui não, né? Aqui o pessoal parece que pega seu currículo, coloca na gaveta dele e esquece, né? Eu acho que talvez se é qualquer outra pessoa Ela não consegue emprego Primeira coisa que ela vai pensar Ah, vou voltar pro Japão, né? Mas só que lá é um lugar que você tem que pôr um ponto final um dia, sabe? O trabalho faz com que o Sérgio ganhe por mês o suficiente para pagar a mensalidade da faculdade E o aluguel da casa onde ele mora, em Buritama A vida difícil que ele tem levado por aqui não desanima o estudante universitário De tanto insistir, os clientes aparecem Comprar uma trufa Quanto que é? Dois reais cada uma É do quê? Tenho de brigadeiro, prestígio, sensação Maracujá, limão E acho que eu tenho ninho também Ela vai ficar feliz o dia todo É, dá pra ver se o senhor me encontrar, você vai querer, vai dar uma dúzia logo aqui Qual que o senhor quer? De prestígio De prestígio? Aí que nem eu já faço trufa pra manhã Aí depois tem que estudar um pouquinho No máximo dez horas eu já tô dormindo, né? Porque o ônibus sai de lá quatro e cinco e meia da manhã, né? Aí quatro e meia eu tenho que estar em pé já A cada trufa vendida, o objetivo fica mais próximo O Sérgio não se arrepende de ter deixado o Japão E descarta qualquer possibilidade de desistir dos sonhos As pessoas que compram sua trufa não imaginam a história que tem por trás dela, né? É, às vezes, é Como se diz, quem vê cara não vê coração, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? A sua história é uma história de busca pelo sonho, não é? É, eu vim pra cá atrás do meu sonho mesmo, né? Que é me formar pra poder arrumar um emprego bom Ou montar o próprio escritório, né? Essa aqui é a trufa que eu comprei lá no começo da matéria Dois reais, né? Dois reais só Só dois reais Agora vamos ver se é boa, né, gente? Vou falar a verdade, hein? Pode falar a verdade Ó Tem gosto de brigadeiro? Gente, é muito bom Parabéns, Sérgio Tenho fé que isso daqui cinco anos, né? Possa me trazer benefícios, né? Esse esforço que eu tô tendo agora, né? Ou quem sabe até agora parece um emprego por aí, né? Eu fico aqui pensando, né? Quantas pessoas não estão da mesma forma que o Sérgio? Tem pessoas que de repente não conseguem emprego, que tem que fazer alguma coisa Que tem que se mobilizar, levantar de manhã, pensar o que é que eu vou fazer de alternativo Pra que eu consiga vender alguma coisa ou fazer algo porque estou desempregado, né? Aí nós fomos dar uma olhadinha na estatística aqui Tem 12 milhões e 700 mil pessoas desempregadas no país Triste, não, gente? Triste, muito triste Tomara que isso mude Vamos torcer pra essa mudança Agora quero voltar pro sonho do Sérgio Sérgio, parabéns, cara, parabéns Levanta 4 horas da manhã Vai lá, começa a vender as suas trufas Volta Vai pro estudo Está fazendo direito Ele quer concluir o curso de direito E de que forma pra fazer o direito? Vendendo as suas trufas Então realmente é isso Ele vai atrás de um sonho Mesmo sabendo de todas as dificuldades que ele encontra pela vida De todas as dificuldades que ele vai encontrar no dia a dia Porque não é fácil Pensa que é fácil você sair e falar Vou vender a trufa E vou vender bastante Não Aí você tem que ter o cliente certo O momento certo A hora certa da pessoa De você interpelar a pessoa E ela fala Não, eu quero sim Como várias pessoas fizeram E o Flávio me disse que O Sérgio As trufas dele são maravilhosas Muito boas Gostosas demais É a tal história esse Flavinho, né? Adorou vir aqui por bem na hora Porque come bem, né? Come bem Você vê Que bom, que bom, que bom Sérgio Aplausos pra você, garoto Aplausos Que você consiga realmente Olha O seu intuito maior Que é de ser Formado em direito Tenho certeza que você vai conseguir Tenho certeza Porque o sonho que você está concluindo O sonho que você está Realizando nesse momento E está dando certo É a venda das trufas Aliado àquilo que você quer Lá no futuro Legal? Bom, e como é bom Comer uma salada bem fresquinha A senhora está preparando Uma saladinha gostosa aí hoje Ah, tô vendo Que coisa linda essa salada O quê? Ainda vai mais um palmitozinho aí por cima Que delícia Isso é pra oferecer pra família Frutas de qualidade também Bom, gente No Mufato Você encontra esse frescor Direto do campo Para as suas mãos Tem hortifruti de qualidade Direto da terra Para as suas receitas Então Não perca mais tempo Corre pro Mufato Porque tem variedade de frescor E muita oferta arrasadora Confira Eu cuido muito da minha lavoura A gente sabe, seu Eder Por isso que a gente quer ela Aqui no Mufato Toda terça e quarta Tem feira Com o máximo de frescor Com tudo que a natureza Tem de melhor Repolho, laranja, lima Chuchu, 1,8 kg Cebola, banana, narica Cenoura, 1,98 kg Ovos brancos com 30 unidades 8,97 Nescau, 400 gramas Clube Fato, 3,99 Arroz, rosalito 5 kg Clube Fato, 8,49 Amaciante, soft plus 5 litros Clube Fato, 8,48 Mufato Faz bem feito Venha já pro Mufato Faça muita economia E compre tudo bem fresquinho Pra sua família Mufato, você sabe Faz bem feito O jeito Não vamos dar uma pausa aqui No Bem na Hora A gente vai dar uma ajeitadinha Aqui no estúdio Vai deixar tudo prontinho Porque eu quero receber Uma família linda Que já passou pelo nosso programa E está voltando Pra fazer o pedido especial Pra você Aí de casa Então agora chama a sua atenção Antes de ir pro intervalo Às vezes você tá aí E fala Ah, o Hernandes tá falando isso Quem sabe eu posso ajudar mesmo De repente você pode pensar isso Você tava saindo pra ir pro emprego Não, não, não Para Para, segura um pouquinho Dá tempo Dá tempo É bem rapidinho Acompanha a matéria Quem sabe você pode nos ajudar Tá bom Tá bom Eu volto já Oba Estamos de volta Volta aqui com o nosso programa A Invista, gente Pensando em você Vai Márcia É um prazer tê-la aqui junto com a gente E o Ian Ah, esse moço lindo Que são os pais do Ian Eu tinha dois meses de vida Quando fui adotado E conheci minha família Como sei Meus pais me contaram Que foi assim Primeiro Eles escolheram o meu nome É Ian Significa A graça de Deus A história que ganhou as páginas Do gibi escrito por Cíntia É real Ela foi baseada na vida do Ian E dos pais adotivos dele Delei e Amárcia Uma família muito bonita Que a gente fez questão De conhecer pessoalmente E nada melhor do que conhecer esse enredo Por quem também protagonizou essa história A mãe do Ian Foi ela quem alimentou no coração O sonho de ter um filho Chegou a engravidar várias vezes Com a ajuda de médicos Mas por causa de complicações Durante a gestação Acabou perdendo os bebês Só que o instinto de mãe Ainda permanecia dentro dela Foi então que decidiu adotar uma criança Uma adoção de risco O assistente social ligou numa sexta-feira Dizendo que tinha uma criança de risco E que se eu queria Ah, claro que eu quero Eu quero, quero sim Que não sei o que Você vai trazer aqui agora? Como que é? Sabe aquela loucura toda? Aí ela falou Não, calma Mas você não quer nem saber o sexo? Ah, qual que é o sexo? Nem queria saber Que é o meu filho Naquele dia eu senti que era meu filho Que ele ia chegar E eu não quis nem ver foto Não quis ver nada A gente quis como se fosse Nascer mesmo Aí quando ela descobriu O rostinho dele Você acredita que ele sorriu? Ele sorriu Aí era meu Era nosso Não teve jeito É uma realização Eu consegui ser mãe E ser mãe do Ian É maravilhoso Ele te abraça Ele vai Ele pega você Ele te leva Ele é muito carinhoso Claro que ele é birrentinho também Como qualquer outra criança Mas ele é muito carinhoso É o filho que você sonhou É o filho É mais O Ian é muito mais que eu sonhei Numa adoção de risco É difícil saber quais os problemas Que a criança vai apresentar Porque muitas vezes Elas são geradas por mulheres Que são dependentes químicas O medo paralisou o delay Mas foi preciso vencer as inseguranças Para ganhar o melhor E mais aguardado presente O Ian A gente tinha já vários anos só Por mais que a gente queria Assusta Mas logo que viu o Ian A gente já derramou E aí foi tudo maravilhoso E como está estampado nas páginas do gibi Logo os pais perceberam que Ian não escutava E descobriram que o pequeno Tinha problemas cognitivos Que bloqueavam o desenvolvimento dele Em relação às outras crianças Mas isso não diminuiu nem um pouco O amor e a alegria de Márcia e Deley Em relação ao menino Que hoje tem 5 anos de idade Hoje ele escuta Tudo Hoje ele escuta tudo Ele só não entende ainda Mas ele já escuta no meu tom Só que ele está aprendendo a entender E a dificuldade dele é neurológica É de aprendizagem Tem um fator neurológico Tem uma lesãozinha no cérebro dele Na parte cognitiva Então ele tem essa dificuldade Em aprender a falar É na parte da fala Porque ele é muito esperto Ele sabe o mamar Ele sabe a mamadeira da água Se ele quer a comida Ele te leva no prato Ele sabe se comunicar Ele só não consegue falar ainda Isso a gente vai fazendo Terapias e terapias Até chegar, se Deus quiser O dia que ele vai conseguir falar E também se ele não conseguir falar Não tem problema Hoje eu faço tudo Para ver ele bem Porque ele tem já As dificuldades dele Então a gente tem que facilitar Mais o caminho dele É o que a gente tenta fazer Eu e a Márcia E os familiares E a família sim É muito essencial Ian pode ainda não ter desenvolvido a fala Mas com certeza Tira nota 10 No quesito coração Amoroso e cheio de alegria Para dar e vender Hoje ele mostra que a comunicação Não depende de palavras E que esse afeto de família Ainda pode servir de exemplo Para muitas outras pessoas E render muito mais Do que uma história Em quadrinhos É gente Não tem como Não se emocionar Com uma história dessa Eu estou vendo aqui A Márcia emocionada O Delay emocionado Enquanto isso Mostra aí Dedé Mostra aí Olha o Ian brincando Com a Rayane Está aqui brincando Com a nossa produtora Todo feliz da vida Tudo lindo Gente Ô Márcia Que bom ter vocês aqui Eu que agradeço E fico muito feliz A criança A criança de adoção Eu vou focar mais Eu vou focar mais nisso Por causa do nosso tempo Ou um ano Um ano e pouco O convênio também é obrigado a dar Nós já entramos com o convênio Foi negado Entramos novamente E ele não pode ficar esse tempo sem É um lado E ele não está aceitando usar o outro lado Com isso Com isso Ele tira o outro lado Ele morde o cabinho Foram sete cabinhos que ele mordeu Que ele estragou Cada cabinho custa 530 reais Ele não está aceitando ficar só com um Aí a gente ficou pensando O que poderia fazer O Delay a princípio Queria fazer rifa do carro dele Mas eu preciso do carro Para levar ele nas terapias Aí a gente ficou pensando E a escola muito generosa Muito parceira Deu junto com a gente Essa ideia de fazer um jantar Deu uma ideia de fazer um jantar beneficente Eu estava com a ideia Mas com medo Aí veio essa ideia De fazer esse jantar beneficente Quem quiser comprar O convite para o jantar O que deve fazer Está na tela já Tudo certinho Mas pode falar Entre em contato comigo O telefone é 991-80-8836 991-80-8836 8836 Vou repetir gente 991-80-8836 Então se você está em casa De repente está vendo aqui O nosso Ian hoje A sua família E quer ajudar a gente Dá uma ligadinha Dá uma ligadinha para a Márcia Tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso Durante os outros programas nossos O Márcia Muito obrigado Obrigada a você Você estar aqui Eu que agradeço Obrigado Obrigado Se emocionou muito com a matéria Eu também E esse menino lindo Que é o Ian Que está brincando aqui No nosso estúdio Nós estamos terminando Aqui o nosso programa Muito obrigado Para você que esteve com a gente Até agora O Marcelo já está chegando Com o SBT Interior Primeira edição Depois Amira Filizola Com o SBT e você Obrigado a todos Tenham um bom dia Tchau 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 Tchau